Você está presenciando agora um evento. Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira sem estar aí, porque hoje eu trouxe finalmente o vídeo que, assim, todo mundo que me conhece na internet me manda mensagem falando Ana, quando vai sair vlog de Acospe? Quando vai sair vlog de Acospe? Então, tá aqui! É só uma das pessoas que não gostam da Nesta. Vamos começar por aí. Eu terminei os primeiros três livros de Acotar não gostando da Nesta. Nem na novela eu gostei dela. Eu achei, assim, ela intragável pra mim. Até o momento, como eu não li todo o livro ainda, Acospe, eu não vejo motivo pela forma como ela trata a Feyre super mal e passa a mão na cabeça da Elen. Pra mim, isso aí... Assim, eu espero que a Sardine Mestre desenvolva uma explicação decente e que me convença. Eu realmente espero. Porque eu paguei caro nesse livro. Mas vamos lá. Não sou do time que gosta da Nesta. Vamos começar por aí. Tanto que tava bem receosa de começar esse livro. Mas comecei e já tô na página 116. E vou confessar que comecei não gostando da Nesta, olha só. E pra vocês terem uma noção, eu só comecei a marcar coisa com post-it a partir da página 54, que é quando as coisas realmente começam a acontecer. Porque até então era só a introdução das coisas, só o pessoal... né? Enfim. E eu também já fiquei sabendo de muitas pessoas que leram esse livro aqui e começou gostando de Feydland e terminou odiando Feydland. Eu tô preocupada com isso. E também, já acrescentando, eu já sei o spoiler. Um spoiler aí que envolve esses personagens. Porque na minha cabeça isso era óbvio que ia acontecer. E aí eu vi as formarts e falei, ah tá, então tá. Eu vou já passar também as cores que eu tô usando de post-it, qual cor pra cada coisa dentro desse livro aqui. Então, laranja eu tô usando especificamente pra Nesta, rosa claro pra Elen, azul pro Asriel, pink pra Feyre ou Rissend, amarelo pro Cassian, verde pra explicação da história, ambientação e tals, roxo pra cena bem feita ou cena que me deixou descaralhada e tals, e, por último, o azul meio esverdeado que eu tô deixando pras personagens novas, que é a Gwyn, que é a... Ai, eu sempre esqueço o nome dela, senhor amado. Elid? Não, não é Elid. Eldin? Não. Como é que é o nome da moça? Enfim, eu não lembro o nome da mulher, mas ela já conheceu duas pessoas agora e eu acho que foi a partir desse momento da história que eu realmente tô conseguindo dar uma engolida na Nesta, porque até então eu tava... Sério, você vai ficar xingando, você vai reclamar, você tá gastando o dinheiro todo da corte, da corte ali, de velares ali, da família inteira ali, você... Sabe? Eu tava me dando um pouco nos nervos. Porque agora eles enfiaram o dedo no meio da Nesta, basicamente, enfiaram o dedo na vida dela e falaram Não, minha filha, vamos consertar esse seu comportamento, a gente deu um tempo pra você absorver tudo isso e você tá cagando, então vamos lá. E assim, dá pra perceber que a Nesta tem sim os traumas dela em relação ao Caldeirão, em relação ao pai dela, em relação a Elen. Eu não entendo muito bem o que ela tem em relação ao pai dela, porque ela odeia o pai dela, mas aí ela tem esse ressentimento. Na minha cabeça é porque ela... é o que ela diz, né? Ela podia ter salvo ele, mas não conseguiu. É... agora sim, quem eu não precisei fazer um esforço pra gostar é o Cássia. Porque, gente, o Cássia, na minha cabeça, ele e o Hunt são a mesma pessoa, entendeu? Pra mim, eles... eles, entendeu? Eu tô usando o audiobook também, que tem no Storytel. É... e o audiobook, ele é narrado bem devagarzinho, sabe? Então, eu tô tendo que usar ele numa velocidade mais alta, justamente pra conseguir avançar na minha velocidade normal de entendimento. Ahn... mas por enquanto tá sendo interessante, tá sendo uma experiência boa. E vocês vão caminhar comigo, então, durante todo esse vlog. Eu quero... realmente ser surpreendida por esse livro. Eu quero que a Sear J. Maes me apresente uma justificativa decente pro comportamento da Nesta e... Pra esse tipo de personagem que ela criou, então... Eu espero ser servida. Então, seguinte... Hoje é quinta. Eu não sei quanto tempo se passou, desde o dia que eu fiz aquele... Esse primeiro vídeo que você acabou de ver e o de agora. Mas desde esse dia eu não li. Aí agora, eu peguei e li mais 50 páginas. E é assim... deixa eu mostrar a situação que tá ficando o livro. A gente já tem... marcaçõezinhas. E eu tô na página 168. E a Nesta é da amiga da casa! Ai, que ódio! Ai, que ódio! E assim, eu... é... é... assim, ó. Vou ser bem honesta. O que eu tô achando que esse livro vai ser... Vai ser mais um processo de cura da Nesta. Porque o tempo todo a Sear J. Maes tá reforçando. Dos pesadelos que ela tem. É... Enfim, a questão do poder dela. A questão dela não deixar o poder dela se manifestar. Enfim. N coisas. Então, eu acho que isso não vai ser um livro... Que vai servir pra justificar o comportamento dela com as irmãs. Ou com as pessoas como um todo. Mas sim o processo de cura dela. Do trauma todo que ela passou com... O caldeirão. E com a guerra. E com a mãe. Enfim. E não necessariamente com as irmãs. Ah, sim. Eu adoraria ver isso. Né? Um acerto de contas entre as três. A Helen, assim... A gente finge que não existe porque ela é mosca morta. Mas... Entre ela e a Feyre, eu queria muito que tivesse uma conversa entre as duas. Falando, olha... É... Eu queria entender porque você me odeia. O que eu fiz. O que a nossa mãe tem a ver com isso. O que o nosso pai tem a ver com isso. Por que você me odeia. Eu queria que tivesse esse tipo de conversa. Não sei se tem, porque eu ainda não cheguei nesse momento. Eles fizeram uma barganha. Eles fizeram uma aposta pra treinar, sabe? Se... Se o que a Nesta pedir pro Cássio for... Aquilo... Ai, Deus. Eu não sei. Eu não tô pronta. Eu não tô pronta. Aí eu pensei, não, ok. Tá ótimo. Só que eu senti a falta. De um post-it pras partes... Né... Românticas entre eles dois. Assim, tipo... Né... O Cássio... E a Nesta batendo boca. E depois eles, tipo... Sendo bonitinhos um com o outro. Assim, que já aconteceu. Umas... Duas vezes, pelo que eu contei aqui. Então... Eu senti a falta. E aí eu peguei esse post-it que eu tenho. Que ele é grandão. Só que eu corto ele no meio. E ele funciona como um desse aqui. Então, assim... Minha mão na roda. É... E tô usando pra essas cenas mais fofinhas. E provavelmente vou usar pra cenas de hot também. Pausa aqui, porque eu lembrei que esse vídeo aqui é patrocinado. Tudo bom? Esse vídeo aqui é patrocinado pelo Cuponomia. E você não sabe o que é. Cuponomia é um site de cupom de desconto e cashback. E que você se cadastra com o link aqui embaixo. Logo de cara, você ganha esse cincão. E aí você instala a extensão no seu computador. E toda vez que você entrar num site que é parceiro de um... É que assim, né? Vamos levar em consideração que o Cuponomia tem mais de duas mil lojas parceiras. Então, sempre que você entrar numa dessas lojas que são parceiras. Você recebe uma notificação dessa extensão. Te dizendo se tem algum cupom de desconto. Ou algum produto com cashback pra você adquirir. Então, assim... É uma mão na roda gigantesca. E... O meu link pra você se cadastrar tá aqui na descrição. Então, se tiver interesse aí, aproveita que é tudo. Depois de 47 dias, cá estou eu de novo. Com a Court of Silver Flames. É... Eu tinha pausado porque eu tava lendo outras coisas. E aí agora eu voltei. Eu tinha parado no capítulo 24. Então... Continuando então com o vlog de Acosfi. Eu sinto... Eu li um negócio ontem no Twitter. Na verdade eu li ele agora de manhã. Tô ficando louca. E que faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque eu passei aqui por uma passagem. Acho que ontem... Não, não foi ontem. Faz um tempinho já. Que eu passei por uma passagem desse livro aqui. Que a Nesta fala assim... Ah... Ela vai começar o treinamento dela com o Cassio. E aí ela fala... Ah, a Feyer me ensinou a usar o arco e flecha. E basicamente o tweet era a citação dessa frase agora que eu acabei de falar. E a pessoa falando em seguida... E por que diabos você não ajudou ela a caçar, sabe? Por que você não fez alguma coisa? E é muito real isso! Ai, tipo assim... Eu tô adorando esse livro. Inclusive eu passei por um hot ontem. Tava em Meet com a Shadowranhas. A gente tava fazendo um sprint. A gente fez um sprint só, né? Mas tudo bem. É... Tava lendo esse livro no sprint com as migas. E... Passou um lote não, assim. Enfim... É... Tô gostando do livro. Mas... Em contrapartida eu sinto esses gaps, sabe? Essa... Essas jogadinhas da autora. E que... Tá, eu entendo que a Nessa tá arrependida de muita coisa. Ela fez muita coisa ruim. Só que o que ela vai fazer pra... É... Pra corrigir tudo isso, sabe? Porque assim, uma coisa é você se arrepender. Isso qualquer pessoa faz. Agora, você fazer algo sobre isso é diferente. Dá pra perceber que ela tá... É... Saindo dessa bolha de... De autodepreciação. É... Quando ela começa a oferecer o treino do Cassian. Quando ela chama a Gwyn. Quando ela chama a É. É... É... Emeryn. O nome... Eu sempre esqueço. Eu sempre confundo o nome dessa segunda moça. Com o da Emeryn. É... Enfim. Eu não sei se ela vai fazer algo a respeito do porquê que ela trata a Feyre daquela forma. Porque em vários momentos dá pra perceber que, tipo, ela entende que foi a Feyre. Que não deixou as coisas desde que estavam quando elas estavam pobres e sem alimento e tals. Então foi a Feyre que fez alguma coisa a respeito. Então eu queria saber o que vai ser feito a partir disso, sabe? Porque a Feyre, até agora, ela tá dando o braço a torcer, sabe? Ela tá estendendo a mão pra Nesta. E eu quero saber que hora que a gente vai ter esse... Essa ruptura da Nesta e que ela vai falar não realmente. Sabe? Então... Não sei. Tô preocupada e curiosa pra saber como é que isso vai ser desenvolvido. E para os curiosos, estou atualmente no capítulo 27, tá? E esse livro tá fluindo muito rápido. Por incrível que pareça. Apesar de eu ter ficado vários dias sem ler ele. É... Ele tá fluindo muito bem. E eu acho que essa semana ainda eu consigo terminar ele. Porque eu já tô na página 200... Então vamos ver. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Tá. Eu tô... Eu terminei o capítulo 29 agora. De A Court of Silver Flames. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo que o Rhys está com medo da Nesta? Finalmente. O Rhys tá entendendo o que tá acontecendo a respeito do trauma da Nesta e tal. Assim, a gente não entende muito bem o que aconteceu, né? A gente sabe que ela tem esse trauma com o Caldeirão e tal. Mas não explica exatamente o que esse Caldeirão tirou dela. Porque ela também tirou alguma coisa do Caldeirão quando ela foi transformada, certo? Certo. Só que, pelo menos até então, eu não lembro de ter falado o que o Caldeirão tirou dela. E ver que o Rhys entrou no sonho da Nesta e viu o que tava acontecendo ali. Viu o terror dela. Eu acho que deu um chacoalhão nele. Ele acordou um pouco pra vida da forma como ele tratava ela. Obviamente que ela também tratava ele com o mesmo nível de ranço. Mas eu acho que dessa vez agora ele vai compreender um pouco melhor as coisas. Mas vê que ele realmente entende. Nossa, puta merda, mano. Que cena incrível. Meu Deus do céu. Nossa. Esse capítulo 29, com o audiobook ainda. Mano. Tá. Eu. Tô continuando na leitura. E a Nesta falou uma coisa aqui sobre a Elen. Que eu falei. Same, sister. Same. Ela fala assim. Elen era como um cachorro. Leal a qualquer mestre. Que a manter alimentada e confortável. E isso é muito real. Porque a Elen, ela simplesmente não faz nada. Teve em um momento da história só. Que ela realmente fez alguma coisa. Que foi logo no começo, quando ela se manifestou e falou. Não, eu tenho poder também. Eu posso fazer as coisas funcionarem. Eu não sou tão indefesa e tal. Isso foi o único momento até então que ela fez alguma coisa. Que ela não agiu igual uma planta. Vamos dizer assim. Olha só. E ela gosta de planta. E acabou de acontecer uma cena muito incrível também. Que a Nesta tava tentando encontrar. Eu não sei como é que foi a tradução dessas coisas específicas. Mas depois eu vou pesquisar. Sobre onde que tá a máscara. E enfim. Aqueles elementos ali que eles precisam achar. Pra ser bem honesta. Eu nem lembro mais porque que eles precisam achar esse negócio. É isso que eu me incomodo um pouco com a Sarah J. Maes nessa série de Acotar. Ela desenvolve uma história assim. De fantasia meio superficial, sabe? Eu sei que eles estão quase em pé de guerra de novo com as rainhas humanas e tals. Só que eu esqueci. Aonde que essas três peças aí se encaixam dentro da história. Essas três coisas que eles precisam encontrar. Basicamente a Nesta encontrou então. A máscara, se não me engano. É o nome disso. Enfim, não lembro qual que é a necessidade de tudo isso. Porque eu tô mais focada no desenvolvimento da Nesta nessa história. Porque eu acho que é sobre isso e não sobre a fantasia. E assim, honestamente eu já esperava isso de Acotar. Porque na minha cabeça a série Acotar não é uma série de livros sobre fantasia. É uma série de livros sobre romance. E desenvolvimento de personagem e tal. Tanto que a gente tem aqui o livro da Nesta especificamente. Então assim, honestamente, pra história como um todo eu tô meio que cagando. Agora eu tô mais focada no desenvolvimento de personagem. Na justificativa que a gente vai ter sobre a Nesta. Da mesma forma com a qual eu não me lembro de nada do que acontece em Corte de Asas e Ruína. Que cena incrível, inclusive, da Nesta descobrindo onde é que tá a máscara. Puta merda. Ai gente, olha, eu vou ser bem honesta. Essa parada aí da Feyre e da criança ter asa que a gente acabou de descobrir. Eu... Assim, eu queria muito que eles tivessem um filho. Ponto final. E eu sabia, óbvio que eu sabia que isso ia acontecer nesse livro. Eu não sou trouxa. Mas assim, gente, o plot da mãe e da gravidez de risco... Tá um pouco ultrapassado, eu sinto, sabe? Ninguém pode parir em paz, mas... É isso? Tipo assim, a gente tem a Bela que acontece isso. É... E aí eu fico tipo... Sabe? Que eles não podem ter paz. Ela não pode parir a criança normalmente. Sabe? E eu entendi a explicação que a autora dá pra isso, pra criança ter asa. Porque a Feyre estava em forma eliriana na época que eles conceberam a criança, vamos dizer assim. Mas sabe? Não precisava. Eles só podiam ter um filho normal. Isso já ia ser fanservice o suficiente. Que inferno. Ela tem que quase morrer também. Ai, gente. É muito bela em amanhecer isso. Isso me deixou um pouco... Sério, Sérgio. Mas... Não precisava. E se for Red Cannon o fato da Feyre sobreviver? Porque eu já vi várias fanarts, né? Dela com o filho, com o Nyx e tal. E se isso for Red Cannon? E se isso for Red Cannon? Meu Deus! O que que eu tô lendo? Meu Deus do céu! Que isso é incrível! Incrível! Capítulo 38! Mano! Mano! Never again! Ai, que ódio! Gente do céu! Pelo amor de Deus! Assim! Vamos lá! Vamos lá! A gente teve um... Um rodizão agora também! E aí a Emery e a Gwyn zoando a Nesta, sabe? Ai, meu Deus! Que ódio! Que ódio! A Nesta pegando a espada. E aí, enquanto ela luta com o Cassie... O Cassie indicando quais movimentos ela tem que fazer. Ela pensa... Nunca mais eu serei fraca! Vocês estão entendendo? O poder! O poder! Que ódio! Não achei que eu ia deitar tanto pra esse livro, mas... Meu Deus! Ver mulher sendo foda! Ver mulher! Sabe? Eu estou atualmente na página 522. Eu vou começar... Hoje eu não vou mais ler. É o capítulo 52. E nossa, mano! A gente entende, né? Nesses últimos capítulos, por que a Nesta tem medo do fogo. Tem esse trauma. É... E assim... Sobre ela ter falado pra Feyre sobre a criança lá que... Ela talvez morra enquanto, né? Seja dando à luz. Eu achei justíssimo da Nesta falar isso. Eu acho que a Feyre merecia saber desde o início. Afinal, era ela que estava carregando a criança. Ela devia ter esse poder de saber, né? Disso. Eu achei isso um... Ridículo do Reason. Eu entendo também o porquê dele ter feito isso. Ele quer proteger ela. Piriri, piriri. Mas eu acho que... Era direito da Feyre saber isso. E está sendo uma experiência muito incrível ler esse livro. É... Eu acho que ela está... Assim... Falaram que tem muita cena de sexo e essas coisas. Mas assim... Eu não achei... Assim... Até onde eu estou... Eu achei ok. Eu achei que elas se equilibraram bastante com as outras cenas, sabe? Até porque a gente está bem estagnado no contexto geral da história. Sem dizer sobre o desenvolvimento de personagem. Mas tipo assim... Na busca deles, pelos elementos lá, pelas paradinhas. Estão estagnados. Então... Ela teria que encher uma linguiça ali. No caso, é com os hotes, né? Mas... Está sendo muito incrível. Porque a Ne... Assim... Não está sendo incrível. Porque a Ne... Acabou de quebrar. Ela... Chorou muito. Ela quer fazer as coisas darem certo. E ver o Cassian ali por ela... Foi... Nossa, mano. Eu chorei. Real oficial. Ver o Cassian ali por ela. Falando que ele não vai deixar ela. Que ele está ali por ela. Que ele quer ver o processo todo de cura dela. Mano... Sabe... Meta de vida. Ter alguém que vai estar ali por você. Independente do que você... Esteja passando. Sabe? Que vai estar ali tanto pra... Comemorar com você. Quanto pra te ajudar a passar pelos perrengues. Puta merda, mano. Que livro bom. Que... Nossa. O Cassian... É... Eu acho que ele foi muito mal desenvolvido. Nos primeiros livros de Acotar. Mas nesse aqui... Assim... Ele ainda é o... O par romântico da Ne... A gente não tem o desenvolvimento. Então a gente não conhece muito dele. Mas eu acho que ele tem um destaquezinho maior. Justamente por ser o par romântico da Nesta. Então dá pra ter um pouco de... Mais de conhecimento do personagem. Um pouco mais de aprofundamento. E nossa... Cassian... Perfeito. A minha câmera tá sem bateria. E eu tô lendo a Cor do Silver Flames. E eu cheguei numa cena. Meus queridos. Eles são parceiros. Assim, né? Old to old. Que isso ia acontecer. Mas nossa, que cena linda. Gostaria de perguntar publicamente aqui nesse vlog. Quem é a Elen? Quem é essa inútil fedida? Quem é essa? Ela não é ninguém, tá? Ela... A Gwyn... A Gwyn é tudo pra mim. Ela precisa ficar com o Asriel. Ela acabou de simplesmente desafiar ele. Ai, o que a gente ganha se a gente conseguir completar o circuito? Ai, como a gente sabe que vocês não vão conseguir. A gente não se importou em trazer nenhum presente. Gente, estaremos muito felizes em te provar o contrário. Dizendo esse fedido! Já estamos no dia seguinte. Eu sonhei. Eu sonhei com esse livro. Só que eu sonhei, tipo, com a Feyre e com a Nesta, especificamente. Tentando encontrar uma solução pra essa questão da Feyre e da criança e tal. E... E eu tô preocupada, sabe? Eu sei que ela sobrevive. Sei tudo aquilo. Inclusive, a Bia, se não me engano, me falou... Que é uma coisa que eu não lembrava. Que em Aquar, a Feyre e o Recent fazem um combinado, um pacto ali. De que se um morrer, o outro morre. Então, obviamente, que eles ficam vivos, né? Graças a Deus. Nunca reclamei. Mas... Eu tô tentando entender o que vai rolar. E assim... Gostaria de dizer... Que a Gwynn é simplesmente a minha dona. Ela é maravilhosa. Ela é perfeita. E eu tô assim... Eu quero ser uma valkíria, sabe? Eu com meus braços assim, molenhe. Enfim, tô tomando meu café, como o ângulo da câmera já mostrou. E faltam exatas uma hora e cinquenta e dois minutos de audiobook. E eu acho que eu vou ler agora de manhã, porque é nove horas. Até eu precisar sair, que eu preciso no correio deixar os livros do Rick. Até lá eu consigo terminar esse livro e eu não sei se tenho saúde. Mas assim, eu achei que as coisas já estariam acontecendo por agora. E eu sei que temos uma referência a Trono de Vidro aqui. Que acontece em Trono de Vidro e que a gente vê aqui, se não me engano, em Império de Tempestades. Ou Reino de Cinzas, não lembro agora. Mas eu sei que já é no próximo capítulo. No capítulo 52. Já sabia que ia ter essa referência inevitável. Mas, ai... Qualquer coisa que seja o menor dos indícios a Trono de Vidro, eu já fico toda me tremendo. Acabei de passar pela referência a Trono de Vidro e... Sério, Sarah J, mais um parágrafo. Você podia ter feito melhor. Que ódio. Elas acabaram de ser levadas pro Blood Rite. O rito de sangue. Ritual de sangue. E assim, honestamente, eu achei que seria alguma coisa mais relacionada com a Briellen. Alguma coisa assim, delas serem sequestradas e tal. Mas não faria sentido também, porque foram as três que foram levadas, né? Foram as Valkyries. E eu vou começar agora a parte três. Eu tô com medo. Assim. Eu sei que ela não vai fazer nada muito drástico. Tipo, no sentido de matar personagem e tal. Mas... Sabe quando você fica com esse medo? Então, eu tô meio assim. Eu tô no capítulo 65 de Acospe. E eu sinto que se eu deixar isso pro final, eu não vou lembrar de falar no final. Então, eu vou falar agora. Algumas coisas me incomodaram. O livro tava indo muito bem. Todo o desenvolvimento da Nessas, assim... Isso eu não tenho nada de ruim pra falar. Sobre todo o processo dela de cura. Tudo. Eu não tenho nada ruim pra falar. Mas, em compensação, tem alguns pontos que me incomodaram, de fato, na história. Primeiro de tudo, a gente sabe que acotar não é fantasia. É romance com fantasia. Então, assim... Toda a questão da história por trás, ela tá ficando apagada. Eu tô, tipo assim... Entendi. Então, o livro tá sendo, pra mim, mais uma coisa de questão de caso de família. Questão de recuperação da Nesta e tal. Do que, de fato, um problema que eles têm que resolver. Alguma coisa que... Uma coisa externa, vamos dizer assim. Não dentro do núcleo dos personagens. Ah, tem tudo bem. Eu já esperava isso. Porque é acotar. Não é torno de vidro e não é Crescent City. Então, eu já esperava isso. Então, isso não... Não me incomoda. Porque é uma coisa que eu... Como eu falei, já esperava. Só que o que tem me incomodado são duas coisas. Primeira delas, o Cassian. É o parceiro romântico, então, da Nesta. E, assim... Era muito previsível, na minha concepção da coisa, que eles iam ser parceiros. Isso era inevitável. Só que, enquanto eu li essa questão toda deles serem parceiros, eu concluí... Tipo assim, o Cassian acabou de contar pra Nesta que eles são parceiros. E a Nesta... A cena inteira de a Comaf se repetiu. O personagem descobre que é parceira, fica muito brava e manda o macho se afastar. E, enfim... Vou falar com você quando eu quiser. E, assim... Honestamente, esse negócio da Nesta... Ai, é meu último traço de humanidade. O que tem a ver, minha filha? Você já é feérica, sabe? Humanidade você tem pelas tuas ações, sabe? Tipo, pela tua dança. Tipo, as cenas de dança da Nesta acham impecáveis. Então, é uma coisa que veio com a Nesta humana. Não é uma coisa que foi feita. Então, assim... O que tem a ver agora da parceria com a questão humana, sabe? Ai, isso... Assim... Isso não me agradou muito. Essa repetição, essa reciclagem. Principalmente quando é da mesma autora, dentro da mesma série. Então, isso me incomodou um pouco. Um pouco, não. Pelo visto, bastante, né? E outra coisa que me incomodou é a questão do Cassian. Assim, eu amo o Cassian. Eu amo toda a... A construção dele. Por mais rasa que seja. Opa, tudo bom? Despertador. Às 10h30 da manhã. E assim... Eu gosto muito do Cassian, como eu falei. Mas... Assim... O mínimo que eu esperava dele como par romântico da Nesta era um pouco de desenvolvimento. A gente compreender que ele não é só o... Eu não sei a palavra que colocaram em português, mas aqui eles falam brute. Bruto. Que seja. Que ele não é só um monte de músculo pronto pra guerrear, sabe? Que ele é mais do que isso. E eu não vejo muito disso na história. Eu não vi momentos em que ele se destaca por alguma coisa, sabe? Os únicos momentos em que a gente vê ele falando sobre alguma coisa que não seja a Nesta São momentos em que ele fala sobre guerra e luta e, enfim... Momentos que ele vai, inclusive, lutar ou que ele vai resolver algum problema. Nunca é o momento que ele se demonstra desenvolvido como personagem. Isso, assim, eu devia estar calejada. Porque, honestamente, acho que os únicos personagens que eu vi um pouco de desenvolvimento masculinos, né? Que eu vi um pouco de desenvolvimento tanto em Trono de Vidro quanto em Crescent City e a Cotar foi, assim, minimamente o Recent, porque a gente tem ali um vislumbre de quem ele era, enfim... Mas é também muito resumido. O Cale, porque ele tem um livro todo sobre esse processo dele. E o Hunt, mas, assim, o Hunt também não é muita coisa, ainda não. Porque a gente conhece a história por trás, a gente conhece quem ele é, o que aconteceu com ele na guerra e tal. Ainda assim, a gente não tem um aprofundamento do personagem. Então, assim, eu sei que não é sobre os personagens masculinos, basicamente. Só que, como o par romântico da personagem principal, eu esperava um pouco mais de desenvolvimento. Por exemplo, sei lá, o Recent, pelo menos, quando ele é de fato introduzido como personagem par romântico da Feyre, ele tem dois capítulos... Ele tem dois capítulos, não. Um é só, né, sexo de fada, mas... O capítulo 54 de Akomaf, ele é toda a explicação do Recent, de tudo que ele passou. Então, a gente tem essa justificativa. Agora com o Cassian, não. A gente não tem o desenvolvimento dele aqui. A gente não tem um... Ele caminhando pra algum desenvolvimento. Nada disso. E... Outras coisas que também me incomodaram até então É o fato de que... Hum... A referência a Tog... Gente, um parágrafo, o Sarah J. Bracey conseguia fazer muito melhor do que isso. Muito melhor. Então, fiquei triste de não ter um pouco mais de referências a Trono de Vidro aqui. E... Hum... O fato da reciclagem da Feyre, gente. Pra mim, Feyre, nesse estado de gravidez que ela tá, toda essa questão dela ter... Enquanto eles concebiam a criança, elas estarem em forma animal... Não animal, mas forma com asa, forma iliriana, né, vamos dizer assim. Toda essa coisa da gravidez ser de risco, gente, pra mim isso berra. Isso berra. Bela em amanhecer. Sabe? Por que que ela só não podia engravidar em paz? Sabe? Eu até sonhei com esse livro essa noite, tentando encontrar a solução pra esse problema. Tipo, sei lá, ela transformar pra forma iliriana, enquanto tá em trabalho de parto. Sei lá, qualquer coisa dessa, sabe? Mas não sei. Eu tô bem desapontada com essas questões mais terceiras, vamos dizer assim. Ai! Inclusive, outra coisa que eu também tô... Assim, eu espero que isso seja abordado. Eu tenho fé de que nessas últimas 100 páginas isso vai ser abordado. Eu preciso disso. Que é assim, vamos lá. Eu não gostava da Nesta. Não gostava da forma como ela tratava... Nunca gostei da forma como ela tratou a Feyre. Tudo bem, beleza. Aqui a gente tem todo esse processo de cura da Nesta. A gente tem todo esse processo de desenvolvimento de fato da personagem. A gente tem a descrição, todo o caminho que você precisa percorrer pra superar um trauma. A gente tem todo esse desenvolvimento psicológico da personagem. Só que em nenhum momento eu vi isso explicitamente dito por que que a Nesta tratava a Feyre daquela forma. Por que que ela só olhava, só cuidava da Elen e não da Nesta. A gente é explicado aqui por que que a Nesta não saia pra caçar. Por que que ela ficava lá igual a planta. Ela e a Elen. Só que em nenhum momento ela fala Olha, eu te tratava assim por causa disso. Por que você me lembrava fulano. Por que X, por que Y. Até então não tive nada disso. E isso me incomoda. Porque durante todo o livro a gente tem ela relembrando esses momentos em que ela trata a Feyre mal. Ou alguma coisa que ela fez pra Feyre. E a gente também passa pelo processo de aceitação de que ela foi daquela forma. E que ela não quer continuar sendo daquela forma. Só que em nenhum momento a gente... Assim, elas nem conversaram. Ela nem pediu desculpa ainda. Ela pediu desculpa uma vez só na mente da Feyre. E eu fiquei tipo... Eu espero que não seja só isso. É... E é só até então. A gente não teve a conversa delas ainda. E eu não sei se vai sobrar tempo. Porque elas estão no Blood Right agora. Because my name stopped me well. Porque o meu parceiro me ensinou direito. É sobre isso. Ai que ódio. Elas são parceria. Que evento meus queridos. Que evento. Tava na hora da Anesta. Eu não acredito que a rainha maldita tá controlando o Kassian. Agora sim, gente. Vocês me perdoem. Mas se a coisa que tirar o Kassian do estopor dele, do poder lá da coroa, for a parceria... Eu vou ficar muito pé da vida. Eu vou ficar muito pé da vida. Se essa for a justificativa mais uma vez. Nossa, mas gente. O Kassian chegando todo gostosão. Ajudando ela a se levantar. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Sou linda, Mestre Arthur. Sou linda. Meu Deus. O Wissend ajoelhou na frente da Nesta. Flashback pra Comaf. Quando a Feyre fala. Ah, o grande Lorde de não sei o que, não sei o que. Não se ajoelha pra qualquer pessoa. Só pra sua parceira. E aí o cara tá ajoelhando pra Nesta. Como é poeira. Meu Deus. Que cena espetacular. Espetacular. Acabei. Ok. Vamos lá. É... Quando eu digo que a Sarah J.M.S. A guerra ficou por isso mesmo. Tá, matou lá a rainha. Mas aquele coachê ainda tá vivo e... Tá, eu gostei do final. Que ódio. Que ódio. Que ódio, gente. A Nesta. Sacrificando o poderzão dela pela Feyre. Mas assim. Elas não conversaram, entendeu? A Feyre... A Nesta só falou que... Quer dizer, não só falou. Porque a Nesta nunca falou isso pra Feyre, né? Mas ficou por isso. Tá, que ela salvou a criança. Salvou a feia. A feia é ótimo. A Feyre e o Rissend. Mas... Elas não conversaram. Mas, nossa. O Cassio felizinho. Que ódio, eu amo ele. E ele? Assim. Não é cinco estrelas. Não é favoritado. Eu acho. Mas quatro estrelas é. Eu acho que eu vou dar quatro estrelas. Porque teve bastante coisa que me incomodou. Mas eu acho que... Né? Surtei muito a ponto de não baixar mais a nota. É isso, família. Esse foi o digníssimo vlog lendo a COSF. Parem de me cobrar agora. Será que ela... Não, brincadeira, brincadeira. É... E eu preciso ler o extra, na verdade. Que na minha edição não tem. Esse extra. Então eu vou atrás. E eu acho que é o extra que o... O Ezreal fala da Elaine. Que os dois... Que o Rissend e o... O Cassian tem as parceiras lá. E ele não. Ele quer uma Archeron. Mas... Ezreal, pelo amor de Deus. A Elaine é uma mosca morta. Pare com isso. A Gwyn. Tem que ser a Gwyn. Gente, eu sou a maior Gwyn Stan que existe. Tá? Eu sou uma Valkyria Stan. Elas falando que são irmãs, tá ligado? Ai, que ódio. Deus. Deus, eu sei que tu me sondas. Enfim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vlog. Foi longo, demorado de fazer. Eu não sei como é que eu vou editar isso. Mas... Foi um prazer muito bom. Ler outro livro da Sarah J. Maes. E... Apesar dos meus apontamentos em questão da história. Eu gostei muito do livro. É... Gostei muito do desenvolvimento da Nessa, principalmente. Obviamente que eu me incomodei com algumas coisas. Mas, no geral, eu gostei muito do livro. E aí a pergunta que fica é... Ana Caru, você passa pano pra Nessa agora? Passo. Eu não... Eu não tenho outra resposta pra dizer se não é essa. Então... Passo. Eu achei que estaria dizendo isso, mas... Eu perdoei a Nessa. Vamos dizer assim. Apesar de a gente não ter tido essa conversa, que nem eu falei. Não teve essa conversa dela com a Feyre. Eu acho que foi o suficiente ali. Ela ter salvo o Nyx, salvo o Rissend e a Feyre. Eu acho que... Não que elas estão quites, nada disso, mas... Sei lá. Não sei. Eu tô com muitos pensamentos na minha cabeça agora pra concluir algum tipo... De... Pensamento. Mas... Sim. Passo pano pra Nessa agora. E o Cassie é tudo pra mim. É isso. Então, se você gostou desse vlog maluco e surtado e... Longo. É... Dá o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta o que você achou de Acosta. Porque se você tá aqui... Provavelmente você leu. Senão você pegou muito spoiler. Desculpa. Então é isso, gente. Me beijo em vocês. Que com Deus.